Já expliquei tudo sobre esse estilo de Beral, agora eu vou mostrar para vocês a execução na prática, como eu faço para executar esse serviço. Primeiro eu já cortei os guieiros aqui, já fiz a espécie de uma amestra para me colocar a linha. Aqui galera, eu fiz uma amestra aqui com três telhas, já deixando na altura correta ali, fazendo o dobro da primeira telha ali. Hoje eu calcei com um pedacinho de telha, então eu já levantei na altura da linha ali e já deixei a minha altura. E eu deixei a altura certa da quantidade de massa que eu já irei colocar, para ficar alinhadinho. Para mim que está fazendo esse estilo de mestre, eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei três telhas, como vocês estão vendo no vídeo aí, mas sendo a primeira telha, ela fica com a ponta baixa, pode olhar na régua. Aí eu vou e escoro ela com um pedacinho de telha e levanto ela ali uns de três centímetros mais ou menos de massa que eu vou colocar. Lembrando que a massa já vai fazer a proteção, para não entrar nem bicho, nem maritaca, nem nada vai entrar aí nesse telhado, pois vai estar tudo vedado esse Beral. Depois que eu deixei na régua o linhadinho certinho, o que eu faço? Eu vou lá na frente e amarro uma linha, para mim não perder a altura da massa e o Beral também ficar reto na outra posição. Aqui galera, eu fiz a mesma coisa desse lado aqui, com a régua, deixei linhadinho e já prendi a linha. É bom sempre molhar para que a massa fixar bem na beirada. Fiz uma massa aí 4x1, fiz ela com argila, com liga, para ela poder colar a telha. Fiz uma massa bem preguenta mesmo, para a telha não descolar o Beral com facilidade. E assim a gente foi fazendo. Lembrando que também passamos 6cm da telha para fora, para fazer a pingadeira, onde vai entornar a calha. E muita gente perguntou onde é a calha, a calha vai nesse Beral da laje aí, sempre fica a grossura da laje, que são 12cm, ali é o suficiente para estar parafusando o suporte para colocar a calha. Sim galera, como vocês estão vendo, parece que gasta um pouco de massa, mas é porque eu coloco um pouco de massa a mais, completar aquela onda alta da telha, e tampar todo o buraco ali, para não entrar passarinho, pombinha, bicho nenhum entrar por ali pelo Beral. Só quem tem esse tipo de problema com passarinho, ninho de passarinho no telhado, sabe o que eu estou fazendo aí. Beleza galera, e assim que vai ficando o nosso serviço, então eu vou mostrar para vocês aí, tudinho acabado esse Beral aí, e vamos dar sequência nesse serviço aí, onde eu vou te mostrar ele todo acabado aí, como ficou o nosso telhado, beleza? Espero que você tenha entendido, nos outros vídeos que eu coloquei, como ia ficar. Se você não entendeu, esse é o vídeo ideal para você estar entendendo aí, e vendo, tendo uma visão melhor de como ia ficar. E sempre respeitando a altura da linha, para que nessa posição aí, horizontal, não afunde e fique cheio de onda o seu Beral. Então o seu Beral vai ficar alinhado na posição descendo ali da inclinação, e também vai ficar alinhadinho nessa posição horizontal aí. E estou mostrando esse vídeo para vocês galera, porque esse é um estilo de Beral, que pelos comentários, não é toda região que tem esse estilo de Beral não. Então esse Beral traz para você uma economia, fazendo assim, você não precisa de estar forrando o Beral com forro, e você pode fazer o serviço todo na ferragem, que não vai aparecer a ferragem. Mas seu telhado vai ficar bonito, um telhado colonial, cheio de cortes e detalhes, mas porém não vai aparecer nem madeira e nem ferragem. Então galera, espero ter ajudado todos vocês aí, e fico com Deus, na humilde mesmo, quem puder deixar o like aí para nós aí, um gostei aí, está se inscrevendo para acompanhar o nosso trabalho, eu agradeço. Muito obrigado a todos aí mais uma vez, um forte abraço e fico com Deus.